Eu vou contar a minha história, um pouquinho da minha história para vocês. Glória a Deus, aleluia! Nasci em abril, dia 10 de abril de 2001. E... Eu nasci com um problema, que é muito perigoso para crianças vivas, que é, eu tinha um sofro e duas pés e duas pílulas. E foi quando eu me tremei um ano, sete meses, que meu pai e minha mãe me levaram para Campo Grande, né, para mim ser operado, fazer uma cirurgia. E a mamãe falava que, a enfermeira dizia que eu não ia poder cantar, eu não ia poder correr, eu não ia poder, eu ia ser dependente de remédios, de medicamentos todo o tempo. E para mim foi, isso é um livramento, se eu não sobrevivesse, ela falava, se eu não sobrevivesse, eu ia depender de tudo isso. Eu ia depender de uma cadeira de roda, eu ia depender de remédios, amém? E eles fizeram a cirurgia do meu coração, foram olhar as duas vezes que eles estavam com medo, né, quando eles chegaram lá, não tinha nada, não tinha nada na minha igreja. Glória a Deus. E o papai falava assim, cantava, ah, pode sentar aí, esqueci. Glória a Deus. Lembrei. Aí, vocês iam passar um vídeo todo e pega, né, amém? Aí, o papai cantava assim, aquela música na China e trabalhasse comigo. Ele falava, bate, 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 coração, bate, 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 coração, acompanho. E quando ele me contou, eu baixei a música, né? E quando eu ouvia, eu sempre chocava isso aqui, sempre me dava uma felicidade tão grande estar vivo, estar aqui com vocês, né? Falando, pulando, sei lá, amassando. Glória a Deus. E nós, para viver, buscar é o Senhor enquanto se pode achar. Se minha mãe ou meu pai ou meu pai ouvissem, tudo que aquela enfermeira falou, e eles não repreendessem, eu não, eu não iria estar aqui com vocês, né? Fala aí com vocês. Poderia estar aqui, mas não aqui onde eu estou. Glória a Deus. Você pode estar ali, por lá, no Monte Amigo, numa pedra de glória, com uma bolsa de comida, ou não sei, de água, de solos, não sei lá. E esse caminho foi um livramento. Mesmo eu nunca contando isso, mas sempre eu falava comigo mesmo e... primeiro, me falava com Deus, muito obrigado, Senhor. Porque se meus pais não tivessem me repreendido, eu não estaria contando naquele dia de brinco. Eu não estaria falando aqui com vocês de novo. Glória a Deus. Eu sou muito grato a Deus por tudo isso. E hoje, eu ando, eu pulo... Glória a Deus. E sou feliz. Glória a Deus. E porque eu... Se eu tivesse tudo isso também, eu não seria feliz. Porque desde a minha criancíssima, eu nasci nessa igreja, e eu sempre admirei os jovens. Os primeiros jovens. Os jovens do ex-do-do-do-do. Porque a nossa igreja sempre foi envolvida em eventos da igreja. Sempre foi bem representada. Sempre os jovens foram bem expostos ao público. Sempre os jovens eram admirados dessa casa. E eu queria ser com eles. Eu quero ser com eles. E se eu fosse da igreja, eu não ia ser com eles. Porque eu não ia poder falar, eu não ia poder cantar. Eu não ia poder fazer nada. Eu só vim pra cá, sentar, olhar pra vocês aí. E... Isso é uma felicidade grandiosa pra mim. Estar neste lugar. E eu... Eu não sei o que falar sobre esse milagre, né, pra mim. Eu sou muito grato a Deus. Pelo que minha família fez. Pela qualidade que ela teve de repreender. Aquela enfermeira, mesmo não falando assim. Falando... Não, não sei o interior da sua mente. Eu repreendo, eu repreendo. Glória a Deus. E ouvir o chão aqui. E eu queria cantar só um pedaço de um hino, porque ele já vai acabar, né, porque ele é tão rápido. É só um vídeo do mundo mesmo. Eu queria cantar aquela música. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado. Eu te agradeço, Senhor. Que me desculpe, meu favor. Que me desculpe, meu amor. Toma-me a vir em tuas mãos Meu coração vem transbordar Cristo me torneceu Cada vez mais 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 Cada vez mais